Dia 32 e a Polícia Rodoviária Federal está fazendo uma campanha para ajudar as crianças com câncer. O objetivo é arrecadar materiais escolares, suplementos alimentares, além de estimular a doação de sangue e plaquetas para o Hospital Araújo Jorge aqui em Goiânia. Vamos ver na reportagem da Camila Rodrigues. A Ione Emanuela tem 7 anos, adora uma boneca e disse que tem 3, mas pergunta cadê elas? Brinco, mas eu não trouxe. Essa princesinha faz tratamento de leucemia no Hospital Araújo Jorge, desde fevereiro, quando a doença foi descoberta. Desde então, tudo mudou. Nós tivemos que mudar para a Aparecida de Goiânia, para ficar mais perto, porque daqui até na cidade onde a minha mãe mora é muito longe, nós não temos condições de ir todas as vezes. Então a gente achou mais barato e mais fácil para a gente mudar para a Aparecida de Goiânia, porque sempre acontece uma intercorrência, a gente pode internar, às vezes ela passa mal no meio da noite, a gente tem que internar à noite. Então quase 600 quilômetros não daria para vir. A Ione e a mãe recebem doações que têm ajudado no tratamento. E é justamente esse gesto que a Polícia Rodoviária Federal quer estimular. Com a campanha Policiais contra o Câncer Infantil, a mobilização quer arrecadar materiais escolares e complementos alimentares. É uma ação que nós já estamos agora no sexto ano de atividade. Ela nasceu através da ideia de um dos nossos companheiros, que viu, que assistiu essa campanha acontecer no Canadá, trouxe para Goiás, a polícia a abraçou e hoje ela se estende a todo o território nacional. Por quê? Um pouquinho do que você puder fazer para essa comunidade, para essas pessoas tão carentes, tão necessitadas, principalmente de apoio, de carinho, é o mínimo que a polícia pode fazer e que você que está nos assistindo também pode contribuir. Esses complementos alimentares são caros e importantíssimos para as crianças com câncer. As crianças que tratam de câncer normalmente fazem drogas tóxicas, que dão vômitos, perda de apetite, né? Então elas têm anemias, o sangue fica mais... Como essas células matam também células boas do sangue, elas ficam com anemia, sem vontade de comer, enjoadas. Então elas perdem peso. E elas não vão suportar um tratamento agressivo, como é um tratamento de câncer, se elas não tiverem uma suplementação. A campanha também busca arrecadar doações de sangue e plaquetas, fundamentais para o tratamento de câncer. E é importante que essas doações sejam feitas aqui mesmo, no Hospital Araújo Jorge, que tem uma demanda muito alta. Pequenos gestos podem salvar a vida desses pequenos. E o que fica é a gratidão e a esperança de cura. Ai, eu espero a minha filha curada. Curada, sair dessa vida. Porque não é fácil para nenhuma de nós, mãezinhas, que estamos aqui. Então é bem difícil. Todo mundo espera nossos filhos curados. Com certeza.